Vamos lá a overdose de cinema agora, viu gente? Vamos começar com mais um filme do mestre do suspense Alfred Hitchcock, To Catch a Tiff, que no Brasil recebeu o título de ladrão de casaca. Na trama de 1955, temos como protagonista o ex-ladrão de joias John Robb, que é conhecido como o gato. Ele já está longe do crime há muitos anos, mas nos últimos tempos surgiu alguém cometendo roubos de forma muito semelhante à sua no passado. E como a fama o persegue, ele acaba sendo acusado desses roubos. No intuito de limpar seu nome, John vai atrás do verdadeiro ladrão e para isso ele precisa antecipar os atos do criminoso e estar nas cenas dos crimes para tentar dar o flagrante. Só que essa atitude arriscada o compromete ainda mais, porque a polícia cada vez mais tem certeza de que ele é o ladrão de joias. A história se passa em meio às belas paisagens da Riviera Francesa e no decorrer da investigação, John Robb conhece a milionária Frances Steven, que é interpretada pela belíssima Grace Kelly. Eu vou passar um trechinho das imagens de ladrão de casaca. A história da Riviera Francesa e a milionária Francesa e a milionária Francesa e a milionária Francesa. Duas personagens emocionantes que foram feitas por um outro. E agora Alfred Hitchcock lhe traz em contato muito perto com esta perfeita história de intriga romântica romântica, filmada na bela da Riviera Francesa. Esse foi o último trabalho de Grace Kelly com Alfred Hitchcock, já que durante as gravações desse filme, ela conheceu o príncipe Ranier de Mônaco. E ela se casaria com Ranier no ano seguinte, em 1956, deixando a carreira de atriz para virar princesa. Esse foi o último filme de Grace Kelly com Hitchcock, já que ela conheceu o príncipe durante as gravações, mas fim de carreira para ela e recomeço para Cary Grant, que havia decidido se aposentar em 1953, mas interrompeu a aposentadoria para gravar. Tio que é Tio e Tio e Ninguém Recusa, um convite do mestre Hitchcock. E depois desse filme, acabou fazendo mais 12 filmes. Ao todo foram quatro filmes resultantes da parceria entre Grant e Hitchcock, que é o filme Suspeita, de 1941, Interlúdio, 1946, Esse Ladrão de Casaca, 1955, e depois Intriga Internacional, que é um grande filme, em 1959. Bom, eu não vou revelar aqui o momento em que Hitchcock aparece no filme, porque acho que procurar Hitchcock em seus filmes é uma diversão à parte. Essa é uma cena, sim, que não é escondidinho, não, que dá um close nele. Essa obra levou o Oscar de Melhor Fotografia, em 1956, e é um filme que foge um pouco ao estilo de Hitchcock, por ter um tom mais romântico. A trama, ela pode não ser das mais surpreendentes, mas ainda assim, vale a pena assistir. Os planos de filmagem são incríveis, as cores marcantes, os diálogos são bem interessantes, e mesmo fugindo ao estilo, ainda conseguimos ver as marcas de um dos maiores gênios do cinema.